Música O Tamanduá Mirim foi encontrado pelo Batalhão da Polícia Ambiental na noite desta quarta-feira em uma comunidade no Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. O animal apresentava escoriações na cauda. E esta manhã os policiais também encontraram uma preguiça no Ramal 2000, no bairro João Paulo, zona leste da cidade. Ela também estava machucada porque teria caído de um poste depois de ser atingida por uma descarga elétrica. Os dois animais foram encaminhados à reserva Saúim Castanheiras, onde passam por avaliação veterinária.